Olá pessoal boa tarde a gente está retornando aqui com as aulas de a pfos né é o edital já foi aprovado certo agora falta só sair o edital né ser feita a licitação de quem é que vai e qual vai ser a banca vencedora né para esse concurso mas a gente tem muita gente que já tá se preparando para esse concurso certo e aí o nosso seguimento aí no conteúdo chamado Linux a gente vai dar prosseguimento nas características do Linux né por se tratar de um sistema para sinal um pouco mais complexo tá bom então espero que vocês gostem desse vídeo compartilhe o vídeo tá bom curta esse vídeo se inscreva no canal e vamos ao vídeo o bem pessoal aí a gente vai dar protegimento agora no conteúdo da pfos é para quem está se preparando né para esse concurso é uma grande oportunidade para estar se aprofundando nos conhecimentos informática tá e na aula de hoje como já foi dito é nós vamos ver um pouco mais de Linux né que é um grande bicho papão aí de concurso é hoje nós vamos dar só continuação nas características do Linux porque eu é bem maior que o Windows tá então o que que diz aqui nós vamos começar hoje com memória virtual que é um tema que fala fala-se muito é em concurso público né o que que seria a memória virtual também pode ser chamada de paginada ou paginação né a memória virtual como o nome está dizendo ele é uma área né que é que é criada automaticamente no HD para poder dar mais espaço né de memória ele vai criar por isso tá dizendo memória virtual ele cria uma memória virtual no HD para que diga o computador que existe mais memória para armazenamento temporário tá então olha aí ó é uma área criada pelo Linux no HD tá é que serve como uma extensão da memória principal nada mais é nada mais é que isso tá por exemplo ó você possui um giga de memória livre e quer executar um programa que ocupa um um vírgula dois giga de um vírgula dois giga de um vírgula dois giga de memória RAM então deverá carregar as primeiras um giga para rodar o início do programa e os outros 0,2 restantes serão armazenados na memória virtual né para os dois para depois eles serem copiados na memória principal então é como se fosse uma extensão simples bem prática tá esse Linux ele possui ele é um software livre que ele participa da licença de uso GPL né eu fui falar abordado na aula passada mas não foi tão aprofundado então o que seria a licença de GPL ó ela permite que os computados que os programas sejam distribuídos e reaproveitados mantendo porém os direitos do autor né é por forma a não permitir que essa informação seja usada de uma maneira que limite as liberdades originais nós vamos ver aqui quatro liberdades né a licença não permite por exemplo que o código seja apoderado por outra pessoa ou que seja imposto sobre restrições que impeçam que seja distribuído pela mesma né as quatro licenças quatro liberdades são essas ó a liberdade zero da licença GPL significa o seguinte que ela tem a liberdade para executar o programa para qualquer propósito eu posso colocar esse programa para qualquer coisa para servidor para desktop para vendas de mercadinho para qualquer coisa porque ela está dentro da liberdade de GPL tá a liberdade 1 ela tem a liberdade para estudar como o programa trabalha adaptar as suas necessidades ter acesso ao código fonte é essencial para isso então aqui quer dizer que o código dele é aberto eu posso eu como programador posso pegar abrir o código e utilizar modificar certo e fazer os testes né liberdade número 2 eu tenho a liberdade de redistribuir cópias de forma que você possa ajudar outras pessoas então eu modifiquei posso fazer uma cópia e dar para outra pessoa para poder ir aperfeiçoando cada vez mais tá e usar e a liberdade 3 tem a liberdade para melhorar o programa e disponibilizar as melhorias para o público de forma que toda a comunidade possa se beneficiar nisso ter acesso ao código fonte também é essencial para isso tá então quando falar em Linux e citar licença GPL você já sabe que se baseia em quatro liberdades tá é simples administrador ou Linux ele possui dois usuários nós vamos ver eu tenho um usuário chamado administrador que vocês podem encontrar o nome de super usuário ou UD tá ele é representado por essa simbologia que vocês estão vendo aqui embaixo ó uma cerquinha né então toda vez que você vê no prompt de comando uma cerquinha quer dizer que eu sou um administrador sou um super usuário o que que eu posso fazer é o usuário é o usuário que tem todos os privilégios do sistema esse usuário ele pode excluir ele pode alterar o sistema ele pode criar partições na raiz raiz do Linux é uma barra como nós vimos na aula passada tá o usuário comum que se chama usuário padrão né ele é simbolizado por esse cifrão tá tem o cifrão no final do shell então ele é um usuário comum o que que ele pode fazer ó o usuário possui restrições a qualquer alteração do sistema porque ele não é super usuário somente o super usuário tem esse tipo de situação tá e o Linux ele possui um sistema de arquivo diferente né que que é um sistema de arquivo sistema de arquivo é onde fica alocado todo o núcleo do sistema operacional tá então diz aí ó o sistema operacional necessita de uma estrutura que possa dar suporte a ele ao acessar e ler o disco rígido esse recurso que constrói uma base estrutural para o sistema operacional é o sistema de arquivo né no caso do Linux tá ele tem que fica no HD ele tem um ele recebe o nome de EXT pode ser o EXT2, EXT3, EXT4 certo Razer, FS e XFS ó todos possuindo a tecnologia de Jarmine o que 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 quer dizer isso aqui? quer dizer que todos os recursos que permitem recuperar um sistema após um desastre de um disco né então o Linux tem essas vantagens de você fazer uma recuperação total do sistema tá e eu coloquei aqui até uma imagem de como é que ele é particionado ó nome do do diretório raiz é uma barra que nós já vimos anteriormente tá tipo, tipo da pasta é um directory né aqui é o conteúdo mas ele tem aqui ó tipo de sistema de arquivo EXT3 ou 4 tá vendo ó então o sistema de arquivo aqui é esse lá no Linux, lá no Windows não, é em TFS ou FAC32 tá e esse foi um pequeno conteúdo aí do de falando sobre Linux o Linux é meio pesado né mas pra frente nós vamos ver alguns como o Michel e tudo mais mas a gente se encerra com essa frase aí ó não julgue cada dia pelo quanto você colhe mas pela semente que você planta certo e espero que vocês tenham gostado do vídeo tá curtam, compartilhem, assistem esse vídeo até o final tá bom e bons estudos